É sua vez, Louie! Olá, Louie! Olá, Iogo! Tudo bem, amigos? Estamos jogando bola! E eu estou ganhando! Não por muito tempo! Oh, não! A bola entrou naquela caverna! Oh, tá escuro lá dentro! Oh! Tem alguém aí? Olá! Meu nome é Louie! E eu sou o Iogo! E você? Podemos entrar, sim ou não? Mas isso não é justo! Como vamos tirar a bola daí de dentro? Antes de entrarmos, temos que fazer quem está aí dentro sair daqui pra fora! Aí pegamos a bola! Tive uma ideia! Não saia daí! Volto já! Voltei! Eu vou desenhar um furão! Um furão? Por que um furão? Você vai ver! Vou começar desenhando a cabeça dele, que é um pouco pontuda! Depois vou fazer as orelhas redondas, assim! E eu vou fazer os olhos, o nariz e a boca! Isso mesmo, Iogo! Agora vou fazer uma curva grande para as costas! E vou continuar desenhando o rabo bem comprido! E agora, Iogo, ele precisa de pernas! Eu faço, eu faço! Mas ainda falta uma linha para o pescoço! Depois, uma perna em forma de bota! Outra perna, uma linha para a barriga e as duas outras pernas! Terminou! Não, não, Iogo! Nós esquecemos de uma coisa! O bigode! O bigode! Isso mesmo, amigos! E agora está na hora de... Polorir! Vou pintar o corpo dele de marrom! E eu vou pintar a cabeça de branco! E para terminar, vou fazer uma máscara ao redor dos olhos! Ele é uma gracinha, esse furão! Meu nome é Jaime! Agente especial Jaime! Pode me chamar em caso de perigo! Qual é minha missão? Perdemos a nossa bola na caverna, mas tem alguém ali que não nos deixa entrar! Será que você pode assustá-lo com seu cheiro? Como ele vai assustar alguém com o cheiro dele? Ah, sim! É um caso de perigo! Os furões soltam um cheiro super ruim para assustar os inimigos! Mas que coisa legal, Jaime! Então você pode entrar nessa caverna, aí você fica com medo, cheira mal e o malvado sai daí! Ah, sim! Só que o problema é que eu não tenho medo de nada! E sem medo eu não solto nenhum cheiro! Para mim, essa missão é impossível! É sempre a mesma coisa! Ah, Louie! O que nós vamos fazer? Não entre em pânico, Yoko! Eu tive uma ideia! Para desenhar um furão, você começa com a cabeça, depois você faz duas orelhas redondas Não esqueça dos olhos, nariz e boca Você faz o nariz, depois uma curva para as costas e depois você faz um rabo comprido Depois você começa outra vez na frente, com uma linha para terminar o pescoço E você desenha as duas pernas na frente como se fossem botas Depois faz uma linha para a barriga e agora só falta desenhar as duas pernas de trás E não esqueça do bigode E agora é só colorir do jeito que quiser Depois faça uma máscara ao redor dos olhos dele Você está com medo? Você está? Muito medo, pastro, que todo mundo Porque tem algum perigo por perto? Ótimo! Ah, Louie! Faça com que ela entre na caverna depressa! Não! Não! Além não! Salve-se quem puder! Que engraçado! Não tem quem aqui! Olha! Eu encontrei a bola! Vamos continuar jogando! Então, Louie, se não havia ninguém na caverna Quem foi então que estava respondendo pra gente? Com certeza foi o Eco Eco? Eco? O que é Eco? É o som da voz repetido Isso acontece em cavernas e túneis Então, foi só minha voz repetindo? Foi só minha voz repetindo? E agora, amigos, se vocês quiserem desenhar um furão, podem começar Até logo, meus amigos! Até logo, Louie! Até logo, Iogo!